Com 14 estações principais divididas em 3 países, a CFB tem 1.866 km de trilha no total, sendo 1.344 km em Angola, localizado no interior do país, atravessando 4 províncias para chegar no Congo e Zâmbia. A CFB faz parte de uma rede ferroviária transcontinental, com ela possível chegar até a África do Sul. Desde a construção, ela se dedicou a transportar mineiros dentro e fora do país. Teve uma longa paralisação e depois da paz, uma requalificação foi feita, trazendo modernidade e conforto. Além disso, a população em geral se beneficiou diretamente em preços baixos e deslocação segura. Novos trilhos e novas carruagens acompanhadas de novas estações regionais, hoje o CFB é um meio de transporte que liga Benguela e Moxico, trazendo uma revolução gigantesca, já que não existe uma estrada perfeita para chegar a Moxico. Olá, esse é mais um vídeo do canal Seu Ponto na África. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e lembre que o canal depende do seu like. Hoje vamos conhecer a história resumida do caminho de ferro de Benguela. Desde a construção até os dias atuais. O primeiro trecho da ferrovia tinha o nome de Caminho de Ferro Benguela-Catumbela. foi aberto imediatamente em serviço ainda no ano de 1883. O mesmo continha uma extensão de 23 quilômetros, servindo de ligação entre Catumbela e Benguela, às expensas do próprio governo português. Pela falta de composição e manutenção, o projeto cai em declínio e quase abandonado por completo, servindo já em 1899 como caminho para carros de bós e carroças. Neste mesmo ano, o governo real português abriu uma nova licitação com o curso público para a reforma do antigo caminho de ferro. Em conjunto, a extensão ligando a Baía de Lubito, que na altura era uma região importante em termos agrícolas. O próprio governo português, durante a realização do concurso, iniciou uma breve reabilitação do trecho entre Benguela e Catumbela para incentivar os possíveis interessados. Uma nova licitação foi aberta em 1901. Sendo que Robert William, instruído por Cecil Rhodes, enviou Marquinhos de Soveral e o general Joaquim José Machado como procuradores diante do ministro António Teixeira de Sousa na sua sessão licitatória. William ganhou a licitação, mas teve que garantir um depósito calção de 100 mil libras esterlinas. Em 28 de novembro de 1912, o ministro Teixeira de Sousa e Robert William celebraram o chamado Consenção Williams, ato cercado de muitas polêmicas, gerando até mesmo a demissão do primeiro-ministro Ernesto Rodolfo Ribeiro. Afinal de contas, quem foi Robert William? Robert William foi um posicionador da construção do Caminho de Ferro de Benguela. Nascido na Escócia, foi engenheiro de minas, explorador pioneiro da África e empreendedor e construtor de caminhos de ferro. Tendo sido um dos principais responsáveis pela descoberta das grandes reservas de cobre na província do Katanga, na atual República Democrática do Congo e na Rodésia do Norte, hoje Zâmbia. A passagem dele pela ex-colônia portuguesa foi considerável. Para ter ideia, até a independência de Angola em 1975, Kaala designou-se como Villa Robert William em sua homenagem. O ato solene do início da construção do Caminho de Ferro de Benguela foi realizado no dia 1 de março de 1903, junto à ponte sobre o Rucavá, tendo sido presidido pelo governador-geral de Angola, Cabral Moncada. A mesma cerimônia inaugurou o Porto do Lubito. O primeiro trecho operacional do CFB iniciou-se em 1905, ligando Lubito à Katumbela graças à chegada ao Porto do Lubito da primeira locomotiva, a número 1, em novembro de 1904, vinda de uma metalurgia de lentes do Reino Unido. Em 1912, a ferrovia já chegava à atual cidade do Ampo, que tem sua configuração justamente em virtude do CFB, alcançando Luau em 1929. Para o prolongamento depois de Luau, William fez acordo com o governo belga, criando a Sociedade dos Caminhos de Ferro, Leopoldville e Katanga de Lolo, criado em 1927, que entre junho de 1930 e abril de 1931, fez a ligação entre Luau de Lolo e Tongue. No segundo semestre de 1931, o Porto do Lubito recebeu, por via férrea, o primeiro carregamento de cobre proveniente de Katanga. Uma vitória. Entre a década de 1930 e 1970, a linha mostrou ser um sucesso total, revelando-se muito rentável para as potências coloniais, especialmente por ser o caminho mais curto para transportar as riquezas minérias do sul do Congo para a Europa. Williams, morto em 1938, ainda pode ver em vida a ferrovia completamente em operação e dando lucros vertiginosos. Depois de uma era de bastante lucro, veio a era da estagnação, graças à Guerra Colonial e depois à Guerra Civil. A Guerra em Angola começou antes da Independência. Nos anos 60, infraestruturas fundamentais ainda funcionavam. A guerra paralisou as rodovias. Após a Independência, Angola entrou uma crise social, onde se levantou uma guerra civil sangrenta que, assim, do mesmo jeito que acabou com a paz, também acabou com muitos projetos ambiciosos. Veja bem, boa parte das províncias onde o caminho de ferro intercedia para chegar no Congo estava banhada de guerra. O Ambo, Biê e Moxico eram palco. Então, desde 1976 até 2001, o caminho de ferro estava inoperante. Com a exenção do Acordo de Bicésia, o cessar-fogo onde as forças militares em conflitos decidiram dar um basta temporário. Nessa altura, o caminho de ferro voltou a operar, mas em quilômetros curtos. De 1991 a 1992, foram carregados pouco mais de 150 toneladas pelo caminho de ferro, com locomotivas de luxo e carruagens compradas na África do Sul em segunda mão. Nessa altura ainda não pertencia ao Estado Angolano, até que em 2001, a concessão de 99 anos da CCFB terminou, passando o caminho de ferro a pertencer ao Estado Angolano totalmente, assim como todas as infraestruturas móveis associadas a ela. Em 2003, o Estado Angolano recapitalizou a CCFB-SAR, transformando-a totalmente em capital estatal, recriando-a com o nome de empresa de caminho de ferro de Benguela, a empresa pública. E depois da paz, chegou a reconstrução, com planos extremamente ambiciosos. Com o financiamento de 500 milhões de dólares dos chineses, foi possível requalificar as linhas destruídas durante a guerra. Um novo acordo com a Zâmbia foi firmado, e em 2006 se iniciou um processo de obras. No ano de 2011, a ligação de Benguela e Uambo estava terminada, e se construiu instalações de embarques de cargas e civis. Junto ao Porto do Lubito, se iniciou uma operação comercial, e a linha deu sequência até chegar a Luena, Moxico. Isso em 2015 foi completado e chegou até Luau. A estação do Luau é uma entrada para países da Sade, que foi planejada para ter a ligação de outros países, como Zâmbia e Congo, fazendo dele um dos mais importantes ao caminho de ferro de Benguela. O caminho de ferro de Benguela está conectado com a linha ferro do Congo, que, por sua vez, conecta com a Zâmbia. Desde 2018, passou a ter funcionamento total transportando minérios provenientes do Congo até a estação do Lubito, que, por sua vez, é descarregado no Porto do Lubito para ser carregado nos navios e levar a seus destinos finais. E é possível chegar a Moçambique com o caminho de ferro de Benguela, graças às ligações com outros países e um plano ambicioso da Sade, para fazer da própria Sade um exemplo como o Mercosul, na América Latina. Em uma era onde o mundo estava a se destacar com a maquinafatura, Angola já fazia parte do grande progresso industrial do mundo. Uma base de cana-de-açúcar, café e muitos minérios também fazem parte do currículo econômico de Angola. Com a construção do caminho de ferro de Benguela, Angola serviu como rota principal para a passagem de minérios provenientes do Congo, Zâmbia e outras regiões para a Europa. Um verdadeiro pioneiro que fez isso ser possível é o Porto do Lubito. Mercadorias percorriam quilômetros de distância para chegar até Lubito. E essa infraestrutura hoje em dia serve como uma das principais indústrias do país. Através da ligação à Zâmbia, é possível chegar à cidade de Beira, em Moçambique e a Dar, em Salã, na Tanzânia, junto ao Oceano Índico. Também se encontra ligado indiretamente ao sistema ferroviário da África do Sul. Desta forma, o CFB faz parte de uma rede ferroviária transcontinental. O CFB possuía a maior plantação privada de ecaliptos do mundo, com uma área total de 37 hectares. Para gerar vapor para ações locomotivas, usava cerca de 570 mil toneladas de madeira por ano. E até o final dos anos 60, já empregava mais de 14 mil pessoas. E para a construção do projeto, gastou um valor total na época de 13 milhões e 500 reis. Em julho de 2022, o governo angolano concessionou por 30 anos aquilo que denomina como corredor do Lubito, linha de Lubito, ao consórcio Trafigura Grupo PTL-LTDA-Victor e a Moto Engie. A concessão inclui a operação e exploração e a manutenção do transporte ferroviário de mercadorias e de toda a infraestrutura ao longo do corredor. Bem recentemente, em 27 de março de 2023, o presidente angolano entregou à construtora brasileira Odebrecht a obra da construção de um ramal dos caminhos de ferro de Benguela entre a cidade de Luena, Moxico, e Saurimo, na Lunda Sul. Então, o que você achou? Lembrando que essas aqui são informações resumidas, sem muitos detalhes. A história do caminho de ferro de Benguela é muito longa. Tem a questão da guerra, os pais que trabalhavam na requalificação e muitos antigos operários que já trabalharam na CFB. Por hoje, a gente fez uma história resumida. Dependendo de vocês, a gente traz aqui a investigação completa e algumas entrevistas que vamos fazer com os oficiais e alguns aposentados da CFB. Então, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e lembre que o canal depende do seu like. Nos vemos na próxima.